Cuide que Bárbara não arrede perto dessa casa. Hoje coloco minhas mãos de volta. Não preciso lhe falar com muita urgência. Sinto muito, mas estou de saída. Eu lhe imploro, é caso de vida ou morte. No momento estou de saída, se puder aguardar. É sobre a Ouro Verde. Podemos conversar a sós? Espere lá dentro, Vitória. Mas o senhor não ouviu minha ordem? O que tem, Ouro Verde? Aceitamos a sua oferta. Decidimos vender a fazenda. Aceitam vender? Mas para concordarem assim, de repente... Precisamos de muito dinheiro. Dinheiro vivo, quanto antes. É a liberdade do Inácio que está em jogo outra vez. Alguém mais soube do nosso romance na corte e quer uma fortuna para se calar. Só nos deu prazo até o fim da tarde. Eu sei que vai denunciar o Inácio. Calma, Dona Esther, calma. Três vezes calma. Se não comprarmos o silêncio desse chantageista... Ainda está interessado na fazenda, não está? É evidente que sim, mas é que justamente agora... Bem, Deus resolve atender todos os meus pedidos de uma vez. Um cheque. Faça um cheque. Deixe um cheque e saia. Será possível que não esteja entendendo? O Abelardo e o Inácio estão vindo pra cá com o notário. Todos nós temos que assinar. Como é que o senhor vai comprar a fazenda sem assinar a documentação? Estão mesmo de acordo os dois? É claro. É a liberdade do Inácio. O que pode ser mais importante pro senhor do que a compra da ouro verde? Nada, nada. Evidentemente, nada. Bem, se eles já estão a caminho... Bom, o outro compromisso pode esperar. Aguarde aqui, por favor. Vou ter com o Vitório. Tive que me atrasar. Mas estaria aí sem falta até o fim da feira. É pra dona Idalina. Vá correndo entregar pra ela na baixa do mercador. Me chamaram pra depôr no caso do assassinato do Barão Sobral. O que a polícia pode querer saber de mim? Pode chegar lá e você fica sabendo. Agora eu estou com pressa, vou sair. Antes vou libertar os eríticos que o seu gino mandou. Já viu que o desgraçado não vai confessar nada mesmo? Vai ficar livre do castigo, nego safado. Cuidado pra não comer demais. Pode pegar uma indigestão? Seu gino pediu pra ficar de olho em você. Da próxima vez... Não vai ter essa moleza, não. O casté acertou, Jesus. O Ventura deve ter mandado avisar a dona Idalina. Temos de detê-lo, Trajano. Ninguém esperava que ele fosse mandar o bilhete justo pelo Vitório. E sim por um escravo. Talvez o zelito. Como é que nós vamos enfrentar esse sujeito? Os meus antepassados também não tinham armas. Mas usavam outros recursos. Que até hoje os descendentes ensinam os filhos. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Está bem amarrado. Vou revistá-lo. Que ele fique as botas, Trey. Você não vai achar nada. Não? Aqui está o bilhete que não vai ser recebido por ninguém. Aqui está o bilhete. Em breve eu vou precisar de algumas peças. Pois não, senhor. Como vai, dona Galena? Trajando? Estranho encontrá-lo aqui. Sempre soube que é contra. Um recado de escravos. Que soube? Eu vim por meu avô. Pediu-me que ele comprasse uma boa cozinheira. A que está lá em casa não cozinha nada bem. Ele deve estar bastante aborrecido. Gosta de uma boa mesa? É verdade. Mas está mais aborrecido com a situação dos amigos. Minha avó ficou muito chateada com o fato do senhor Leopoldo estar saindo de casa. Acredita que ele não saberá viver sozinho sem a senhora do lado? Depois de tantos anos juntos? Ele acha que a senhora e ele se precipitaram. Leopoldo me deixando? A senhora não sabia, dona Galena? Me perdão, eu... Como ele estava arrumando as malas para a partida definitiva, eu pensei que já tivesse conversado com a senhora. Sinto muito, dona Galena. Eu não devia ter comentado nada.